E aí meus amigos do canal do Bianco, tudo bem com vocês? Comigo ó, tá tudo belezinha. E quem tá falando é o Fábio. Eu estou aqui em frente ao Terminal Grajaú, extremo sul da cidade de São Paulo. Pela primeira vez eu estou aqui nesse terminal. E vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês aí como é que ele é por dentro. Olha, bem bonito viu? Os terminais de São Paulo eles foram privatizados, eu acho que esse foi um dos primeiros. Ele tá bem atualizado. Tá bem legal, tá bom? E aí eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês aí a parte interna. Ele é coligado com a CPTM Grajaú, linha 9 Esmeralda. Sobe a escada aqui, vai pro outro lado. Tem a linha do trem. Muito legal por sinal, né? Porque você desce de um tipo de transporte, já pega o outro. Ficou legal mesmo, tá? Uma vista aqui da parte externa, né? Da rua aqui. Depois eu vou deixar tudo bem descrito pra vocês. Catraca. Pelo que eu entendi só tem essa, entrada e saída. Do lado ali tem um painel com as linhas. Tá vendo ali, ó? Eu vou mostrar pra vocês. Falou? É o extremo sul aqui da cidade de São Paulo. Eu vou dar um chute. Eu acho que dá mais de 30 quilômetros do Marco Zero lá na Sé. Quem é de São Paulo sabe de onde eu tô falando, né? O monumento do Marco Zero lá onde tem a Igreja da Sé. Falou? Então eu vou mostrar pra vocês a parte interna aí. Antes de entrar ali, né? Vou passar a Catraca. Vou mostrar o painel ali com as linhas. Vamos lá. Já volto. Olha o painel aí com as linhas, né? Pelo que eu consegui entender. São... 36. 36 pontos. Tá vendo, ó? Ponto número 1, plataforma 1 e assim vai indo. Lá? Aqui o mapinha da onde eu estou. Região 6. Região Sul. Tá vendo? Então a maioria dos ônibus aqui vai estar dessa cor, ó. Azul claro. Bom. Ônibus pra várias regiões. Tá com um pouco de reflexo, né? Olha o terminal Varginha. Aí em Buguaçu. Enfim. Lá dentro tem um outro painel. Eu vou mostrar pra vocês o de lá de dentro. Porque eu acho que ele não tem... Não tá com nenhum reflexo. Aí fica melhor pra vocês entenderem. Falou? São três plataformas. Tá? E nas extremidades tem essa... Essa curva, né? Os pontos. E as plataformas. Do lado da 3, ali no fundo, tem o trem. Eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que a Giovanni Bonossini... Leve-se essa daqui, ó. Tá bom? Aí a catraca. Poço de atendimento, né? Bilhete único. SP Trans. Pra entrar e sair não precisa de bilhete. Só girar a catraca. Aqui no terminal Grajau. É um pouco difícil de fazer vídeo em terminal. Mas eu vou tentar. Tá bom? Então eu vou... Eu vou mostrar pra vocês aí. Um pouco do terminal. Avenida Dona Belmira Marim. Uma das maiores de São Paulo. Entrou aqui pela Teotônio Vilela, ó. O terminalzinho fica aqui. Junto com a CPTM. Onde nós estamos. Falou? É isso aí. Daqui a pouco eu vou. Voltei aqui, meus amigos. Então, aqui é a entrada do terminal. Entrada e saída, né? Tá saindo uma nave ali. Bem moderno, por sinal, né? É... O bicicletário. Plataforma 1, aonde eu estou. Plataforma 2, do outro lado. A3, ali onde tá aquelas pessoas. E ali, como você pode ver. É a estação do trem. Tá bom? A estação do trem, ó. Aí, pra vocês verem. Fiscalização, já olha, tipo... Ê, tá fazendo o que aí? Olha aí, ó. 1, né? Plataforma 1. Se eu não me engano, são 36 ou 38 pontos. Cada ponto tem uma TV. Que eu vou mostrar pra vocês. Vou ter que ir pausando. Pra mostrar pra vocês, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Olha quem chegou ali, ó. Tá vendo? Eu me adiantei um pouquinho aqui. Tá um pouquinho mais pra baixo. Aqui pelo meio do terminal também você consegue fazer a conexão com o metrô. E aí você vai pro outro lado. Sobe ali no meio. E vai pro outro lado, tá? Tem bastante quiosque para alimentação. Diversos tipos de alimentação. Salgado. Tá virando uma nave aqui, ó. 60, 16. Chegou mais um Apache VIP ali, ó. Tem desses pequenos, tem bastante. E tem dos grandes também. 60, 16, código 41. 60, 6, 9, 3. Vários, hein? Aí, ó. Já, já eles vão pro ponto. O desembarque é sempre aqui. Normalmente antes daquela faixa ali, ó. Faixa de pedestre. Tá? Todos os pontos, exceto o número 1 aqui, ó. Esse aqui acho que não tá sendo utilizado. Nesse ponto. Mas todos os pontos tem um painel digital. Uma televisãozinha. Olha aí, ó. Vou tentar aumentar aqui pra vocês verem. Aí, ó. 012. Em Buguaçu, Vila Dirce. Vai pra outra cidade. Em Bu é uma outra cidade aqui da Grande São Paulo. Tá vendo? Tá vendo? Bebedouro. Pra vocês verem aí. Acabou de chegar um gigante aqui, ó. Aí o gigante. Desembarcando desse lado, tá vendo? Da aviação Grajaú. Olha o tamanho dele aí. Tem bastante desses aqui, viu? Está cheio dessas naves aí. Ano? Ano 2013. Esse já rodou bastante, hein? Estamos em 2024. Esse já rodou bastante. E leva passageiro, hein? Vixi. Aguinha geladinha, ó. Acabei de experimentar. Aí, agora ele vai pro descanso. Depois já volta pra região central. Esse aqui vai pro centro. Pro Brás. Metro Brás. Ah, tá chegando um elétrico. A bateria ali, o verdinho ali, ó. Esse é a bateria. A bateria fica em cima. Eu já mostrei pra vocês, né? E é só um eixo, ó. Tá vendo? Olha como ele é bonitinho. Vou mostrar o painel pra vocês ali. Voltei aqui, meus amigos. Então, como eu falei, diversas... Diversos quiosques para alimentação. Que eu acho que é a administração aí, ó. Chefia do terminal. E aqui, o painel. Aqui dá pra ver melhor, ó. O 012 que eu acabei de mostrar ali. Aí, ó. 226. Olha o terminal Varginha. Águas espaiadas. Mendes Natal, que é descendo. Mais pra baixo aí. Tem alguns que eu não sei onde fica. Jardim das Pedras. Marilda. Jardim Noronha. Porto Velho. Real Cocaia. Prainha. Jardielos. Lucélia. Cantinho do Céu. Eliana. Vargem Grande. Divisa. Guiembuguaçu. Bororé. Hoje eu vou visitar aqui, ó. Ilha do Bororé. Depois vocês assistem os vídeos aí, tá bom? Parque Cocaia. Jardim Gaivotas. Tá bom? As outras linhas aqui. Com seus respectivos pontos. Aí, ó. Residencial dos Lagos. No outro Natal. Santa Cecília. Castro Alves. Servidor. Aí, ó. Terminal Santamaro. Gigante ali. 5, 630. Parque Dom Pedro II. Santamaro. 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 Vargem Grande. Noronha. Uniza. Gaivotas. Todos esses com N. E o N no prefixo. Noturno. São ônibus noturno. Tá bom? Plataforma 2. Pra vocês conhecerem, ó. Olha o tamanho do terminal. Ele é gigantesco. Ele é muito grande. Tá vendo? Olha quantas naves grandes ali. Chegando mais um aqui. Mini ônibus. 6.115. Aí, o cantinho do céu aí, ó. Opa. Olha quem chegou ali, ó. Olha lá a CPTM que eu falei pra vocês. Trens aqui de São Paulo. Rei da Grande São Paulo. E outras cidades vizinhas, né. Então, a estação é conjugada, ó. Subiu. Você vai pro outro lado. É o trem. Eu vou lá na outra extremidade pra mostrar pra vocês, né. Do outro lado ali tem uns outros, as outras coisas interessantes, né. Que todo terminal tem que ter. Eu vou mostrar. Vou mostrar primeiro o meio e depois eu mostro lá no fundo. Já volto. Tamo junto. Tá aí a travessia aqui pra plataforma 1 novamente, né. Eu tava ali do outro lado, na 2. Pra mostrar pra vocês o seguinte. Tá vendo? Tem as barraquinhas aqui, oficial, né. O pessoal que trabalha como vendedor. Lá em cima a passagem pra CPTM, como eu disse. Olha lá a escada rolante ali, ó. Tá vendo o pessoal subindo e descendo ali? Caixa eletrônico, né. Tem que ter caixa eletrônica. Pra sacar o dinheiro. Esses quadrados brancos ali são banheiros. Banheiro feminino, esse aqui. E o masculino é mais lá pro fundo na curva. Tá? Vou mostrar pra vocês, tá bom? Já volto aí, meus amigos. Olha o gigante aí, ó. 23 metros. Olha onde eu tava lá embaixo, ó. Agora eu tô aqui na outra extremidade. Algumas linhas operam com um bloqueio. Que aí você já apaga... Ai, o trenzão. Você paga antes de embarcar. Porque você tem que entrar pela frente. Todos os ônibus aqui. Mas quando você passa por esse bloqueio. Da catraca aqui, ó. Então você já apagou, você já entra por trás. Aí, ó. Vai descer mais uma estação. Que é a Vila Natal. Tá vendo? E aquele ali tá subindo para Osasco. É a linha 9 Esmeralda. Privatizaram. Ficou uma bosta, ó. Só tá dando bem, ó. Enfim. O banheiro feminino é aquele. E esse aqui é o masculino. Banheiro masculino. Então, como eu disse. Em ambas as... Ambas as partes tem... Tem aquele redondo ali, né? Pra fazer a curva. Olha lá o gigante girando lá, ó. Virando. Tá vendo? Dobrou a sanfona. Olha lá a máquina. 6970. Tá vindo para o terminal Grajaú. Ele volta a Santo Amaro. Gigante esse terminal, hein, gente? Algumas informações importantes que eu já passei para vocês. Mas só para reforçar. Tá bom? Que aqui tem... Tem sanitário. O posto de atendimento. Plataformas. Conexão com a CPTM. O bicicletário. Eu não sei porque que tá fechado. Mas... Tem bicicletário. Caixa eletrônico. Local pra você carregar o seu cartãozinho do ônibus. Aqui no Grajaú. Ô gigante também, hein? Pode ser chamado de ô gigante. Pelo que dá a entender, foi feita uma reforma. Por causa da privatização. E... Porque as cores estão muito vivas, assim. Tá bem bonito esse terminal. Carregador de celular também tem. Se você ir nas extremidades, tem. Tem lixeira com coleta seletiva. E outras não. Só reciclado e orgânico. Mas já ajuda. Já dá uma filtrada, né? Olha o 6115 aí, ó. Cantinho do céu. Não sei onde fica, não. Mas deve ser longe, hein? Enfim... Pra vocês... Ficarem cientes aí, meus amigos. Tá? Então, no horário de pico, isso aqui fecha na semana. Você passa o seu bilhete aqui na catraca. Você já entra por trás. Né? Aqui no terminal Grajaú. Certo, meus amigos? É um vídeo razoavelmente curto aí. Aí, ó. Diversas lojinhas pra você se alimentar, né? Eu não vi loja de produtos diversos. Mas... Kiosque pra comer tem bastante. 5630. Aí o motorista tá dando ré aí, ó. Esse vai pro Brás, ó. Tá vendo? Região do Brás. Plataforma 2. Onde os ônibus estão encostados. Plataforma 1. E aqui a 3. Falou? Vamos ver se eu consigo tirar uma foto pra postar pra vocês aí das linhas do Grajaú. Mas tá dando muito reflexo. Uma pena. Enfim. Depois eu deixo um link aí se tiver como. Pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então esse daqui é um vídeo sobre o terminal Grajaú. Extremo sul da cidade de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no meu canal, inscreva-se. Aquele que já é inscrito, ative o sininho de notificações. Você vai receber as notificações dos novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, pega ele, ó. Compartilhe. 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 Com outras pessoas. Manda pros seus amigos aí, nos seus grupos de busologia. Falou? Mais um vídeo aí sobre ônibus. E agora eu vou pegar o meu ali, que eu vou pro Ilha do Borboré. Depois você... Você dá uma olhada. É aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo? 6L 1110. Ilha do Borboré. Depois vocês vão ver onde é que fica. Esse lugar bem legal. É mais longe do que aqui onde eu estou. Falou? É isso aí. A gente vai se falando então. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.